Bom dia, gente. E hoje eu trouxe as crianças pra vir cortar o cabelo. Aí, ó, o Robich já tá cortando o cabelo. Aqui tá, então, é meio... Quem vai cortar o cabelo é só o Robich. E aqui tá a Valentina. E agora é o Robich. O Robich já terminou de cortar o cabelo. Só que o Robich, o Robich, a Valentina fez apagar. Aí eu tô começando de novo. Olha aí. Já, já. Não, 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 não. O que que é isso? Aí, é, é, o Demi veio pra cá. É bonito. Olha só. Aí ficou bravo. É, rapaz, você tá fazendo com o Demi, né? Eu falei, tô, mas é antigo. Gostou? O Demi batia. Eu gostei. Ele me deu um... Esfi o saco dele. Ele me deu um... Um pivô, um... Um... O Robich já tinha as croças. Eu amo, meu. E aí, ó, você vai nos testemun. Vai nos testemun. Vai me virar, apresenta não, não, não. Dá mentira. Vamos. É, gente. É, gente. Mas ele joga até mais com a bola do Pedro de Marcão. E o Atlântico não tinha esse homem que vai ficar no fundo eleite. É o pai do Thomas Rincol na aldeia da Venezuela. E o que será o Papajá? Não foi hoje, não. Gostei. Olha como tá bonita. Chique. As mantinhas. Já é a terceira vez que a gente traz eles aqui. A primeira vez era quando a gente tinha 6 anos. E agora é a última vez. A segunda vez era quando o Papai tava aqui e eu tinha 7 anos. Agora a gente tem 8 anos. Agora o Henrique já tem 8 anos. Ele disse que a primeira vez eu trouxe ele. Eles dois também, eu trouxe. E ele tinha 6 anos. E a segunda vez ele veio no ano passado com o Papai e o Rocha. E agora é a terceira vez. E ele já tem 8 anos. É, na segunda vez tinha 7. O Rocha já tá indo lá. Agora é o Henrique. Olha o Henrique. Olha o Henrique. Aí de repente o cabelo dele vai sendo sem pé e eu chamei pra ele. Pelo do perno, ó. Deixa o bicho colocar sabinho. Nada é engraçado. Quico. Agora rapaz, deixa eu lhe pôr esse nariz seu aqui. Esse cabelo seu aqui. Aí você vai sendo, né? Aí começa já mexendo a sobrancelha e já pega a roupa. Não, bicho, ele não quer cortar não. Tira o chinelo aí. Rapaz, ó. Tem um direito. Não, depois você lhe faz. Ah, o Henrique. Não, aí. Quase. Quase. Não deve ter esse jeito. É. E eu mesmo cansei, né? Deixa eu lhe passar o sobrancelha aqui. Aí ele vai, chega. Aí ele começa a ralar, vai. Começa a conversar e ele... É. Vai, olha o que é isso aí. É. Aí ele vai apoiar aí. Diz assim. Quanto mais, desse sobrancelha aqui. É. 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 Vamos ver o movimento da rua. O movimento da rua. Vocês viram? Mexe. Tu desarrumou, Amanda. Ela desarrumou a placa. Melhor, vamos ver. Novamente, gargua. Eu não sei. Eu não sei a senhora vai ficar ou não? Hoje não. Fica quietinho. O que é que vem com a senhora de Atei? Atei só tem meu nome e vai ter a aula até agora. Eu ouvi falar que o índice pode ser... Olha a minha senhora. É o médico policiairinho. A senhora disse que a senhora é... A forma que ela se livra. A gente não me dava. Ela não me dava. Ela era boa. Para mim, ela não me dava. Para mim, ela não me dava. Ela se pertene. Ela se escondeu e deu mais. Ela não me dava. Nos portos, ela não me dava. Não, não. A gente arrumou quase como que fizemos aí. Tem gente querendo cair. Quer cair, né, Amanda? Olha aqui o salão. Ele funciona desde 1992. Barbearia Baruque. Na barbearia Baruque. Agora eu vou sair daqui da barbearia, mas as meninas, nós vamos ali no supermercado. Olha que jardimzinho bonito. Gostei. Nós vamos caminhando mesmo. Eu e a Amanda e a Valentina, ó. Amanda, atravessa bem. Aqui, ó. Atravessa. Valentina, pode amarrar seu cabelo. Agora você quer amarrar, né? Ou soltar. Eu falei pra gente arrumar. Olha aqui que eu tiro o copo. Diga a oi, Amanda. Oi. E voltando pra barbearia. Olha que lindinho. Solta. Eu disse pra botar dentro do carro. É. É. Rico. Fica quieta, Henrique. Fica quieta, Henrique. Fica quieta, Henrique. Olha o Henrique. Cadê o Henrique? Fica quietinho de outra. Você não pegou porque... Olha o Henrique, ó. De café. Olha os cabelos todos ricos, computados. Olha o cabelo do Henrique. O Henrique, o Henrique, o Henrique. Eu? Não. Chegamos ao supermercado. Eu também vou pegar e vou pegar. Olha só. Olha só. Vamos pegar a laranja, só essa. Valentina? Valentina? Eu que convenceu o papai, foi me comprar esse já. Só tem ele agora, os outros são... Vim para a carne, o Robert tinha que pegar um carlinho maior. O Henrique está todo suado. Ó, dê tchau. Tchau. Então, já cheguei em casa, já estou fazendo o almoço, ó. Eu estou fazendo feijão preto, aqui que ficando a esteca. E aqui eu estou fazendo arroz. E as crianças, e aqui eu estou com o zionário para limpar o futebol. E as crianças, já guardei as compras. E as crianças estão jogando e assistindo. Primeiro começa eu, depois a Valentina. Jogando. Jogando. É Henrico. Primeiro começa Henrico, né Henrico? Não. Depois é a Amanda. Não, mas depois é eu. E depois é a Valentina. E o Robert não joga. Ele joga. E eu também fui pegar, gente. Foi terra, olha. Terra preta que eu vou botar nas minhas plantinhas. Aqui de... Viu? Então, é só. Está acabando esse vídeo por aqui. E... Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E aperte o botão. E vamos. Curta esse vídeo. E... Se inscreva no nosso canal. Tchau.